Olá, hoje eu converso com o guitarrista de uma banda de rock que fez história no Paraná, o Blindagem. O que pouca gente sabe é que antes de ser arrebatado pelo espírito rock'n'roll, ele tocava bossa nova. E não só isso, foi radialista, tocador de sinos e até se envolveu com a igreja. Essas e outras histórias nós vamos conhecer agora com o músico Paulo Teixeira. Um prazer enorme falar com você, Paulo. Obrigado, o prazer foi meu, legal estar aqui. Eu é que agradeço. A gente pode até começar contando como é que está o momento do Blindagem, depois de todas as mudanças, depois de tudo que aconteceu, que a gente vai contar também ao longo dessa entrevista. Eu reparei que você falou, o Blindagem fez história, e a gente continua fazendo. Fazendo, tá bom, faz. A gente está em plena atividade, a gente está com um projeto importante aí, com um documentário para ser feito, músicas novas, a gente está, sei lá, trabalhando. Movimentando. Eu até disse, vou me justificar aqui, gente, porque o Blindagem, ele é a banda de rock que mais projetou o Paraná nesse país. Foi um momento muito importante da história da música paranaense, porque vocês fizeram muito barulho, né, Paulo? Então, vamos começar lá. Como começou a sua carreira antes de chegar a Curitiba? Porque eu contei ali umas outras histórias também, de tocar sino, igreja, enfim, tem toda uma história antes. Na verdade, eu tive a felicidade de nascer numa cidade do interior muito rica musicalmente, tinha uma banda, essa banda tradicional de coreto, né, aquelas bandas com instrumentos de sopro. Na verdade, não existia guitarra, ainda não tinha todo esse lance, né, porque foi isso aí, estou falando em 1963, por aí, entendeu? Então, a cidade era muito rica em todos os sentidos, era musical. Palmeira. Palmeira, é. E eu, assim de cara, já me envolvi com música, né, eu não perdi uma apresentação da banda, da cidade, eu gostava muito do som dos instrumentos, enfim, daquela mágica toda da música, né. E também fui coroinha, quase... Chegou a ser seminarista, não? Seminarista. Ah, é? É, fiquei um ano no seminário em Ponta Grossa, dos Redentoristas. E em Palmeira continuou aquela efervescência, assim, musical, né. Eu sempre tive vontade, por exemplo, os sinos da igreja, logo de piar, assim, falando, nossa, como é que eu vou chegar nesse som, né, eu queria chegar naquele som. Então, e era muito misterioso, porque a igreja tinha uma escada enorme, assim, de caracol. É interessante, né, chegar lá. Nossa, muito, e era muito... Eu já fiz matéria, é muito legal. E eu fiz isso, subi sozinho uma vez, te criei coragem, assim, e subi lá sozinho, mas me assustei muito, porque o sino vibra muito na... E é pesado, né? Isso, então aquele sino enorme, o sino dava, tem o sino dos quartos de hora, e o sino que dava a hora e tal, bem aquela coisa. E eu, por ter uma amizade, assim, com o pessoal da igreja, com os padres e tudo, minha família também foi muito ligada, eu logo virei cineiro mesmo, assim, pedi para tocar sino, eu acordava cedinho, então, a missa era às oito, às sete e meia, minha mãe me acordava e falava, vai tocar sino. Não, é muito legal tocar sino. Quando eu tentei, eu saía do chão, aquela corda tão pesada e não conseguia fazer. Lá em Palmeiras é diferente, tinha os sinos da quarta de hora e a hora cheia, e tinha mais dois sinos, assim, médios, então tinha todo um, o som todo, então fazia pim, pom, 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 fazia uma escala, assim, musical, né? E aquilo era uma diversão, porque tinha liberdade de fazer o que eu quisesse, então começava pim, 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 pam, pam, blam, 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 fazia, e tocava meia hora antes e 15 minutos antes da missa, era a minha missão, né? Pô, então esse moço super confortado, que ia ser padre, tocava o sino, como a gente está vendo aqui, de repente, poucos anos depois, se torna aquele roqueiro cabeludo, naquela banda que na época devia ser considerado os malucos, enfim, vamos chegar lá, como é que foi a vinda da família para Curitiba, sua mãe, com os filhos, vamos estudar esses meninos. Digamos assim, em Palmeira mesmo, houve assim, essa coisa, eu vi um amigo tocar violão, já quis um violão, minha família deu um violão, com alguma resistência dos avós, porque o violão era considerado, naquela época era considerado ainda uma coisa, assim, de boêmia, ficava doente, né? O cara vivia na noite, tinha toda aquela coisa assim. Mas, minha mãe foi muito legal e me deu o violão, né? Tipo, então, e já aprendi a tocar, e já liguei com o piano, que tinha piano em casa, então aprendi a tocar meio junto, piano e violão. E já encontrei um amigo, que já formamos uma dupla, e já entrou mais um, os Beat Kings, já apareceu Beatles, nós começamos a fazer Beatles, de uma forma bem rudimentar, assim, já sentindo aquela rock'n'roll que estava nascendo, que era uma época bem bonita, assim. E a partir daí, daí houve os Beat Kings, que foram esses amigos, depois houve os Jetsons também, na mesma cidade. Então, os Jetsons vieram para Curitiba. E aqui em Curitiba, a gente começou a fazer algum sucesso, assim, tocar em festa de 15 anos, nossa especialidade era Beatles, a gente fazia Beatles e já começávamos a tocar também baile, então a gente também tocava valsa, tocava samba, a gente já começou a aprender essas coisas todas para poder divertir no baile, fazer uma coisa assim. E aqui em Curitiba houve essa transformação, daí os Jetsons, começou a parecer meio bobinho o nome, assim, por causa, né, porque estava acontecendo todo um lance de contracultura, Sim, era uma época de TV. Faz amor, os cabeludos, todo, então, a gente transformou os Jetsons na chave. Nossa, que foi um grande projeto cultural aqui em Curitiba, né? Foi muito legal. A chave deixou uma marca, assim, importante, né? Foi uma atuação de 10 anos, um envolvimento grande com o Paulo Leminski, uma época muito rica, assim, muito efervescente, né? Onde as coisas aconteciam de todas as formas, né? Ao mesmo tempo que a gente, que as bandas lançavam discos e a gente ficava aquele tesão, né, de ficar assim, pá, saiu um disco novo do Zeppelin, pá, onde? Quem tem? Já queria ouvir e a gente já copiava, então... Como é que era, assim, o ambiente, o bastidor, vocês ali, bife sujo, ficavam reunidos em casa? Conta pra gente, como é que era esse ambiente da época, de criação? Era muito interessante, porque o bife sujo realmente foi um, foi um, digamos assim, uma panela de pressão, onde as coisas ferviam muito, a gente passava na frente e dava uma olhada, assim... Pra quem não sabe, é um bar de Curitiba, né, o bife sujo? É um bar, é um tradicional. Tradicional, onde essa turma da contracultura, da produção cultural, teatro, tudo, né, se encontrava. Era um ponto de encontro. Isso mesmo, então, e ali surgiram algumas músicas, né, porque a gente sentava ali tomando cerveja, Ivo, Paulo Liminski, a galera toda, então as coisas saíam no guardanapo mesmo, aquelas coisas. E o Liminski era espetacular, o Liminski, ele transformava as coisas, né, então a gente tá conversando aqui, ele pegava uma palavra e essa palavra surgiu uma coisa maluca, sabe, então ele realmente era muito criativo, né, sempre foi bom, deixou um legado incrível. Sem dúvida, sem dúvida. E até hoje a gente toca as músicas dele, né, a banda, a gente, no interior ou aqui em Curitiba mesmo. São 11, parece que 11 composições dele que depois o Blindagem gravou e continuou interpretando, não é? Mais ou menos 11 letras do Liminski, não é? Realmente o primeiro disco, em 82, em 81, que a gente gravou na Continental, que foi o que deu, digamos, um status pra banda, né, porque até ali a gente era um bando de cabeludo e todo mundo desconfiado com a gente, né, falando, não, sou músico, sou músico. Com razão ou sem razão? Sim, porque é aquela coisa do músico, né, então a partir do momento que você grava um disco e fala assim, opa, alguma coisa tem aí, né, quer dizer, tem qualidade, tem profissionalismo e tal, entendeu? E a partir desse disco realmente desencadeou uma série de coisas bonitas. Nós apresentamos, como você comentou, né, os festivais, né? Nossa, gente! Nós tivemos em Águas Claras, então toda aquela efervescência. Então, digamos assim, fui privilegiado por ter, digamos, vivido e estar vivendo ainda, né, essa emoção do rock'n'roll, da música, da guitarra, né? Eram os melhores nomes da música brasileira, o pessoal que era vanguarda, o pessoal que estava indo, enfim, que queria romper, queria transformar o mundo, participava desses festivais. Você teve a lado de grandes nomes, né, Paulo? Nossa, a gente esteve no Brasil inteiro praticamente, né? Então, inclusive com blindagem, a gente foi, nós moramos no Rio de Janeiro, ficamos um ano lá. Não, eu quero falar sobre isso, calma, eu vou chamar o intervalo então. Nossa! Porque eu quero saber detalhes desse um ano, a banda junto ali no Rio de Janeiro, fazendo todos os contatos possíveis, foi um momento muito rico também para a carreira de vocês. Nossa, muito importante. Enfim, foi um divisor de águas também. A gente aprendeu a cozinhar. Sim! A gente volta já contando as histórias do Paulo e do blindagem. Até já! Tchau!